Filma um pouquinho da estrada. Dois minutos, tá bom. Essa estrada é uma vicinalzinha que ela liga Ribeirão Claro a Jacarezinho. Estradinha bonita, um pouco movimentada, cheia de curvinha. Nós estamos indo rumo Santa Catarina. Né, Rony? Uma estradinha gostosa de passar. Rumo a Santa Catarina. É, vamos tentar ir pra Santa Catarina. Vamos ver se a gente consegue chegar amanhã, porque nós estamos sem pressa. Aproveitando nossas férias. Passamos em Ribeirão Claro, almoçamos com a sogra, já que a sogra tá passeando em Ribeirão Claro. Já economizamos o almoço. Não deu pra viajar ainda com a van? Quando nós preparamos a van, nós viajamos de... de Montana. De Montana. Panterinha. Panterinha. Pantera Negra. Pantera Negra. É nóis! É nóis! É nóis! é linda com o? É linda com o? É visto aqui.